Estou aqui com Guilherme Gil, beleza Gil? Beleza Vitor, e aí? Gil, você é o treinador que pra mim é a marca do triatlon, sabe por quê? Porque eu quando estava começando, não sei se você vai lembrar, você dava aula pro Gustavo Gaspar. Sim. Que parou acho que no triatlon, o Guga volta aí. E na época eu com o famoso cu na mão, eu estava no EV, acho que era um sprint, sei lá o que a gente foi fazer no EV, acho que era um tri-day. Um tri-day, e eu morrendo de medo de largar naquela água ali, eu colei você e no Guga, e você com zero obrigação de me dar ajuda de nada, você chegou e me deu vários toques assim, no sentido de, pô, como é que você larga, como é que você faz, pô, você tem medo, então você vai largar mais pra esquerda aqui, que você vai navegar olhando mais pros caras. Caralho, esse cara sabe tudo, velho, vou grudar nesse cara. Verdade, agora é verdade, eu tô lembrando agora, é verdade. Aí eu perguntava pra você, porque assim, que eu lembro que, acho que foi nesse dia que você pegou o pódio, acho que... Eu fiz, acho que terceiro geral. Acho que o segundo geral. E o favorito ficou logo atrás de você, o favorito era minha referência de amigo, assim, porque eu fiz faculdade com o favorito. E aí eu perguntava assim, pô, mas o favorito é bom assim, o que ele faz, tal, não sei o que, como o cara chegou perto de você? Não, o favorito treina, regradinha, ele é nerd da alimentação, aí eu fui descobrir que o cara é um puta de um nerd mesmo, desde a faculdade o cara era esse nerd. Mas você é minha referência de triatlon, de coach de triatlon. E, enfim, te acompanho, você acha que me acompanha desde o começo, desde quando eu comecei a aprender a fazer, a começar nesse mundo aí. Então, nada mais justo do que te trazer aqui pra te perguntar um pouco da sua história. Pô, que honra, meu, eu fico bem honrado mesmo. E assim, cara, eu gosto tanto desse esporte, assim, que quanto mais gente praticar, pra mim é melhor, sabe? De verdade, eu não, ah, treina com X, Y, Z, mas, cara, a única coisa que a gente leva do esporte é a amizade, eu acho que isso é o mais bacana, sabe? Porque hoje são quase 18 anos fazendo essa brincadeira. Quantos anos você tem? Eu tô com 36. Então você começou com 20? 20 e pouquinho, é. E desde então, nunca mais parei, cara. E, assim, eu comecei, minha primeira prova de triatlon, eu lembro, foi no segundo ano de faculdade. E fazer a faculdade de educação física, sabe? Sempre fazia corridinha, eu sempre sou mais cheinho, né? Mais fortinho. Mais Blumenfeld. Depois você vai contar essa história aí, que você é amigo do cara. E, assim, sempre, mas sempre gostei de fazer atividade física, sempre joguei bola, andei de skate, sempre fui ativo. E aí, obviamente, ah, vou fazer educação física. E aí, no segundo ano de faculdade, ia ter uma, sempre tem, tava até uma, um triatlon do exército, né? No, no, no CAVEX. É, tanto é que hoje, há dois, três anos atrás, eu ganhei a prova nesse, no dia, no dia de hoje, assim. Que animal. É, até repostei uma foto no Instagram. Ah, que animal. É, e aí essa primeira prova, eu fui de mountain bike, mountain bike sem... Mas era todo mundo de mountain bike, não? Não, 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 era uma prova pra todo mundo, assim, só que... Seram aqueles caras que chegam perdidos. É, exato, exato. É, assim, fui de mountain bike, eu lembro que eu nadei de sunga, aí eu parei na transição, coloquei um shorts, uma camisa hering de algodão, tá ligado? É, aí, tipo, e eu não treinava natação, fazia educação física, mas não treinava natação, eu só sobrevivi, entendeu? Eu fazia pra sobreviver, fiz a primeira prova sobreviver na água. Aí peguei a bike, tipo, aí fiz as voltas lá de ciclismo, entreguei a bike e saí pra correr, tipo, correu, eu corria, então eu me garantia, assim, tipo, ah, fazia os... Vai lá os 23 minutos, 23 a 25 minutos, aí terminei a prova e caralho, meu... Já apaixonou. Me apaixonei, pode falar. Não tem caralhos nem... E aí, tipo, me apaixonei, cara. E desde então eu nunca mais parei de treinar, nunca mais parei de treinar mesmo. Isso com 20 e... 20, eu acho que 22. 22. É, 22, 21, por aí. É, o amor persiste no esporte. Só pra fazer um parênteses, né, porque eu tô me dando conta do que eu falei agora, mas não é que eu não tinha coach, né, eu já tinha o Will na época, inclusive até hoje eu tenho o mesmo coach, é que o Will, ele não tinha experiência no esporte e a experiência dele e a minha a gente construiu junto. Sim. Eu sou muito amigo dele, então eu falei, cara, não, vamos fazer junto e tal. Foi meio que uma proposta que a gente se fez, assim. Falei, cara, eu topo você não saber muito do esporte, não saber o que é treinipis, não saber potência, não saber nada, mas você tem que se dispor a aprender. E ele tinha já uma base de aluno, de personagem, que eu podia ter falado, não, cara, não quero isso, né, tipo, foda-se, vira aí, arranja uma assessoria, né, já tava meio que me encontrando no meio, mas ele foi, então ele até, ele falava, cara, você falou com o Gil, é, o que o Gil achou? Então ele pegava também disso, de você. E hoje virou, montou a assessoriazinha dele, que tá crescendo, inclusive, mas montou a assessoria dele, que é a que eu, que eu ajudo ele também. Parênteses fechado. Então vamos voltar, voltar que você já queimou uma etapa aí. Você não é de São Paulo? Não, sou de Itaubaté. Itaubaté, você cresceu? Nascido, criado, criado com vó. Faculdade lá? Faculdade lá. Criado com vó? Criado com vó, mas você pedalava por lá já, não? Eu nunca treinei, não, eu nunca treinei pedal, mas assim, a cidade é cidade pequena, você usa bike pra tudo. Então você fazia tudo com... É, você usa bike com tudo. E... E aí... Quando você foi sair de lá? Eu saí... Saí. É, saí e faz... Você tem casa lá, você volta pra lá. Sim, sim, sim. Sua família também de lá. O meu sonho de vida é ainda voltar pra lá. Voltar pra lá, uma casinha sua, um CT de treinamento seu lá. Mas é exatamente isso pra formar a training camp, pra fazer training camp. E... E assim... E assim, quando que você veio pra São Paulo? Eu vim, hein? Pra faculdade? Não, eu vim... Antes? Faz uns... Cinco anos. Você fez facul lá, então? Fiz facul lá. Facul lá, pós-graduação lá. Ah, você fez pós também? Fiz pós em fisiologia lá. É... E aí você trabalhava lá? Eu... Ah, então, vamos lá. Aí eu me formei. Sim. Já tinha feito... Já tinha feito... Já tava picado? É, já tava já... Já tava na beira. Exato. E aí... Sabia que já queria fazer alguma coisa com isso? Sim, sim, sim. Na verdade, meu grande sonho era ser atleta profissional. Tá. Meu grande sonho era... Já tava com a cabeça nisso. Exato. Mas aí você fez pós pra quem, então? Cara, pra aproveitar o gancho que tava no gás pra estudar, cara. E aí... Vamos... Mas, tipo, treinava. Então, sempre após era final de semana. Tinha final de semana que eu não ia porque eu ia competir. Entendi. Mas aí... E aí eu trabalhava também, quando eu trabalhava, fazia faculdade, trabalhava num projeto sócio-educativo. Tá. E aí, da prefeitura, concursado, tudo. Tá. Aí em 2000... Você fazia o quê? Eu era professor de educação física. Monitor de educação física. E, assim, eu trabalhava com criança, menina, de 6, 7, 8 anos. Então, trabalhei com recriação, fiz de tudo um pouco. Era o GO. Não, não. De tudo um pouco, cara. Na educação física eu já fiz isso. Da hora. Trabalhei com viagem em formatura, numa empresa daqui de São Paulo, cara. Isso não deve ser legal, não, velho. É uma empresa... Isso é uma bagunça meio... Não, mas eu cuidava... Organizar essa molecada. E aí era mais tranquilo. Então, era um pouco mais suave. É, aí o terceiro colegial era foda. É. Mas aí, 2012, eu fui atropelado, treinando. Mas sério? Uma mulher me fechou, bati, passei por cima do carro. Aí... Quebrou. Quebrou. Tipo, trincou a bike. E aí, 2012... E você estava bem no esporte? Como é que você estava? Estava bem, estava bem. Tipo assim, Troféu Brasil, essas coisas, eu buscava a cabeça. Sempre, sempre buscava as cabeças. E quem que era nessa época, 2012? Os caras que lutavam... Putz, Thales... Thales, Alexandre Chadi, aí tinha o Takenaka também. Era uma época bacana, cara. Nessa época, não? Não, é. Mas o saquete já estava já na Elite, já era. E aí, 2012, depois desse atropelamento, eu recebi uma grana, tipo, do seguro da pessoa. Larguei tudo. Fui lá agora. É, e aí, tipo, fui... Meu irmão morava fora, né? Fui ficar com ele três meses. Fora onde? Viena. Fui pra Áustria. É, fui pra Áustria. E aí... Ah, é, você falou que eu vou pra Áustria, já você falou também de lá. E aí, competi... As etapas do Circuito Mundial, assim. Que animal! É, legal. Competi em Estocolmo, Hamburgo, em Kitsil. E você fazia sozinho ou você tinha algum coach, algum... É, eu trabalho... Então, eu treinava... E aí, depois que eu fiquei um tempo em Santos, aí eu treinava junto com a Carla Moreno. Era eu, Carla Moreno e Luan Ortiz, assim. Então, hoje, tudo que eu sei do... A grande parte das coisas que eu sei de triatlon, eu agradeço a Carla Moreno e o Sam Palma, que é o marido dela e o técnico dela. Entendi. Que... É... Eu vivi isso, sabe? Tipo, eu treinava... Era 20, 25 horas a semana, assim. Junto. É, era bem legal. E porque era o meu sonho, era... Era viver disso. Aí eu tinha apoio, tipo, da Pacific Health. Tinha um suplemento. Você chegou a ter uma vida de profissional remunerado disso. Não profissional. Ele largava na armadura, mas, tipo, tinha um salário. Tinha. Você conseguia viver marginalmente com isso. É, sobreviver. É. Na verdade, acho que a grande maioria dos atletas profissionais no Brasil sobrevivem. Não só no triatlon, né? É, exato. Dá pra contar no dedo. Atletismo, essas porra, tudo... É sofrido aqui. E aí, eu fui pra lá e aí, tipo, competia e, cara, é uma experiência muito bacana que eu pude viver, tipo, quatro meses full time. Era comer, treinar e dormir. Comer, treinar e dormir, cara. Base na Áustria. E aí você viajava. É, eu fiquei um mês em Hamburgo, então aluguei uma casa e, tipo, fiquei em Hamburgo, competi em Hamburgo. E você conhecia alguém do circuito lá ou você foi na Caruda? Eu fui na Caruda, assim, aluguei uma casa na Caruda. Junto com uma ex-namorada que eu tinha e aí a gente foi, ficamos um mês lá, assim. E... Só que aí, sempre o que acontece? Que da hora. Aí tem as etapas amadores, né? E as etapas dos profissionais. Então, aí, eu comecei a ficar, tipo, conheci, eu falava com o Tindon, um dia o Tindon correndo... Que animal, né? Reconheceu, chamou pra correr junto. E eu sem falar inglês. Seu inglês, bem? É, nada. Books on the table. É, em Jays, né? E aí, tipo, aí em Hamburgo, eu tava o Diogo, a Pamela, o Bruno Matheus. Aí eu levei os caras pra pedalar no lugar que dava pra pedalar em Hamburgo. Bem legal, cara. E foi uma experiência bacana. E aí, depois eu voltei de Hamburgo e fui pra Nova Zelândia fazer a etapa do Mundial, a última etapa. Tá. E aí? É, não, putz, é nem mal, cara. Eu, em tese, vou pra lá. É. Em tese, porque eu não sei se vai rolar. É, eu também tô com a vaga. A gente ia junto, inclusive. Mas também... É, mas eu prefiro Finlândia, né? Uma vaga que foi, que vai, que vem. Eu prefiro Finlândia. Então, se tiver também, né? Mas já abriu pra mudar isso? Então, eu recebi um e-mail, mas... Acho que não. É, acho que não dá. Não abriu ainda pra... Mas enfim. E aí... Eu tinha mudado pra essa, inclusive, só que achei que não ia dar pra fazer... Ah, você tinha mudado pra essa? Sem quarentena, e aí vi uns brasileiros indo sem quarentena. Fiquei meio, pô, e aí como que eu faço pra ele estar sem quarentena? É, é verdade. É, é verdade. Mas perdi a prova. Mas você tava com a inscrição, tudo? Tava, não, mas mudei. Ah. Mudei pra Nova Zelândia de novo, que era outra opção que eles davam. Que aí agora cancelaram de novo e... Cancelaram de novo e agora não deram opção ainda. Eu acho. E aí Nova Zelândia, eu bati... Acho que foi sétimo, né? Sétimo. Acho que... Eu tenho uns resultados bacanas, é que assim, eu sempre gostei de prova curta, né? E vamos lá, prova curta, qual que era o teu forte, assim, era... Porque você falou que você não... Primeiro você sobreviveu pra nadar, mas depois ficou muito bom na água, né? Então, acho que a grande sacada de prova curta é que todas as modalidades, elas têm praticamente o mesmo peso junto com transição. E aí, hoje eu consigo ser mediano nas três modalidades, mesmo hoje, mais pesado. Mediano, o cara humilde. E ser um pouco mais regular nas três modalidades, né? Então, acho que isso é o detalhe de prova curta. Mas você gosta mais de alguma? Não sei. Nem de treinar? Não sei te dizer, cara. Não sei te dizer, cara. É fácil, cara. Você é a primeira pessoa que não fala que água não é o pior. Mas eu aprendi a nadar... Depois que eu comecei a nadar. Gostar da água? Eu gosto da água, cara. Eu gosto da água. Cara, ontem eu nadei cinco pau, cara. Mas de graça? Ou você tá com algum foco pra nadar cinco pau? Não, eu vou fazer o full de Cozumel, né? Ah, você vai no full? Vou fazer o full. Você já fez algum full antes? Não. Eu não tô sabendo disso. Primeiro full, cara. Caralho, que animal. E aí? Então, depois você vai me passar as dicas também, né, cara? Eu te passo as dicas. Quem sou eu? Eu te passo os meus perrengues lá. E aí... Porque assim, eu tô num projeto da fila, de maratona. E a maratona vai acontecer no dia sete de novembro. Tá. Três semanas antes da prova. Deve. Duas semanas antes da prova. Maratona também, no mesmo mês. No mesmo mês. Mas aí, antes eu tinha... Ia ser dia 31 de outubro. E você já fez maratona? Não. Ah, tá bem estilo Vitor isso aí que você tá fazendo. Exato. Bem Joselito. Mas 2021 é pra... É, mas é isso também, né? Pô, pandemia, o cacete, eu vou fazer tudo agora essa merda. Exato. Vai que ano que vem não tem nada, né? Covid-33 aí, puta merda. Aí eu tô nesse projeto, vou fazer maratona. Tipo, a minha esposa já vai fazer o... Ia fazer o full, de qualquer forma. Eu vi que ela postou que vai fazer o... Ela se inscreveu pra Cozumel. Mas você não postou nada, você tá na miúda. É, e aí agora... Agora eu vou ter que postar rápido isso aqui pra todo mundo. E aí, na verdade, influenciado pelo Felipe Guedes. É? Não, né? Felipe Guedes. Porque eu imagino também que seus alunos devem te cutucar nisso aí, não? Sim, sim. Na verdade, vai fazer. Uma das coisas é pra isso, sabe? Eu acho que é ter um pouco mais experiência prática. Acho que a teoria eu sei bastante. Prática de outras pessoas eu tenho. Mas vivência nessa distância eu não tenho. Então, acho que... Justamente, acho que vai ser uma boa... Uma boa experiência pra isso. Faz diferença, é uma boa. E aí... Cara, animado por você. Essa prova é animal. Não, eu fiz o campeonato mundial em 2015 lá. Acho que foi junto com o Barata, será? Foi, foi, foi. Com o Diaguinho. É? Eu montei a bike do Diaguinho. É mesmo? É. Que da hora. Na verdade, nos mundiais, tipo assim... Cara, pra fazer dinheiro. Eu preciso fazer... Nunca fui bem de vida e assim... Sempre na correria de fazer dinheiro. Preciso me virar, é. Exato. Aí, eu montava... Lá em Cozumel, eu montei umas 4, 5 bikes. Tipo, montava, desmontava, colocava no case e... E conseguia se virar, passar e vai, vem e volta. Exato, exato. Mas você viveu a vida. Exato, exato, cara. Eu... De campeonato mundial... Você conheceu um monte de lugar. De campeonato mundial, vamos lá. Primeiro mundial, China. Nova Zelândia. Londres. Edmonton, Canadá. Aí, teve... Hamburgo. Bom... Hamburgo. Estocolmo. Kitsbo. E aí, depois... E que línguas você falava, Gil? Português. E indianês. Indias. E... Quer ver? Não, tem mais. Aí, Cozumel. Aí, tem... Aí, tem... O que você se virava? Você chegava assim? Percurso de natação? Natação pra lá, pra cá? Na verdade, assim... Como que um mudo vai se virar no mundo? Eu... Vim nadar. Vim aqui, a bola aqui, aquela ali. Ah, obrigado. Você pega os pontos-chave e vai que vai. Mas você nunca se ferrou assim com errar percurso? Não, não, não. Não, não, não. Então, você se virava bem. Eu não falo, mas sou espertinho. Você é ligeiro, você é ligeiro. Exato. Cara... E aí, pega aí, então, já monta o seu Insta de viagem. Você nunca viu esses caras que ficam botando bandeirinha? Você tinha que botar essas, velho. Puta merda. E... É, tem... Então, tem bastante... Bastante história, assim, no esporte, assim, né? E aí... Tipo, agora vamos fazer essa experiência prática de full, assim. Acho que essa é a... Volto um pouco pra trás. Você, daí, foi pra Europa, fez outra temporada lá. Mas aí, você já tem aí uma série de mundiais. Aí, você voltou pro Brasil e seguiu o circuito? O que você fez? Eu fazia aqui, Brasil. Tá. E aí, você pegava mundial e viajava só pro mundial? Pros mundiais, exato. Entendi. E isso durou quanto tempo essa tua... Cara, até hoje... Se teu foco de profissional... Ah, então. Não, aí você foi pra Sante, depois. É, mas foi... Meu foco até... Foi até uns 2015, 2015, 2016, assim. Tá. Tá, cinco anos atrás. É, eu tava... Era bastante focado na meta de virar profissional. Mas você não fazia... Não era coach ainda, não... Sim, sim. Eu sempre... Sempre teve aluno. Sempre tive aluno. Sempre tive aluno. Tá. Aí, eu trabalhava junto... Ajudava o Sam Palma com atletas, né? Trabalhar cuidar dos atletas. E aí, em 2015, eu abri a minha assessoria aí em Taubaté. Ah, você tem uma assessoria? Eu tenho ainda lá. Lá eu tenho. Entendi. Como é que chama? G2T. G2T. É. De Guilherme. Olha lá, turma, a gente tava até... Me assiste. Que eu não faço ideia se assiste ou não. G2T. Quer aprender triatlon com o melhor? É esse aqui. E aí, em 2015, tipo, entrou meio que a crise, né? E aí, tipo, os patrocínios, apoios, tipo, aí não teve. Aí, eu falei, putz, preciso arrumar dinheiro. É, foi Dilma, né? 2015. Foi o fim da Dilma ali. É. E aí, falei, vou abrir a minha e vivi disso até... E aí, você voltou pra Taubaté? Lá em Taubaté. Aí, eu comecei a namorar a minha atual esposa, né? Em 2000 e... 2016? 2014. Ah, mais pra trás. Mas aí, tipo, a gente começou a morar junto. Aí ela foi pra Taubaté. Ah, ela foi pra Taubaté. Aí a gente ficou dois anos lá em Taubaté. E ela arrumou um emprego aqui em São Paulo de novo. Porque em Taubaté ela não conseguiu emprego. Por o currículo ser melhor. Over qualified. É difícil arranjar coisa lá. E aí ela voltou e aí, tipo, eu fiquei um ano. Não namorou à distância. É. Não, eu vinha no domingo. Deixava ela. Tipo, vinha domingo, dormia domingo. Deixava ela. Aí buscava na sexta. Nossa. Trampo, hein? Trampo. Trampo. E aí, tipo, já tinha alguns atletas aqui. Meus atletas. Ainda tem. Sim. Aí, tipo, de um ano eu falei, ah, não tem jeito. Tem que vir morar. Pra São Paulo. Aí a gente veio. Aí eu vim e tô até hoje, assim. Isso em dois mil e? Dezessete. 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 E você entrou daí pra Santiago? Eu trabalhei com o Wagner. Tá. Trabalhei durante um tempo com o Wagner. Aprendi pra caramba. O cara é, tipo, fissurado por estudar triatlon, cara. É bem legal, assim. Bem legal mesmo. E esse, por quem passa lá, você escuta que o cara é... Não, o cara é alucinado em estudar, cara. O cara é alucinado em estudar. É bem legal. E vidrado nos números. É. Vidrado, vidrado mesmo. Vidrado nos números. E aí saí do Espadoto e uma semana depois Santiago entrou em contato comigo e até hoje a gente tá trabalhando junto. Hoje a gente tá com uma assessoria relativamente grande em São Paulo. E tá legal, tá rodando. Tá legal, porra. Tem aluno pra cacete. Só dá vocês lá de triatlon, pô. Tem bastante. Ou no Ibirapuera ali, é entre vocês e MPR. Sim, sim. Porque de resto, de resto não tem, assim, na assessoria com tanta gente que você toca lá. É. Mas isso, daí você já pulou alguns anos aí também, né? Sim, sim. Quando eu te conheci em 2018, acho, 18 pra 19, eu fiz meu primeiro meio Iron. Em Floripa. Junto com o Google. Não? Foi no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Num ano antes, só que a gente fez meio sem preparo. Aí que a gente falou, meu, isso aqui... Não dá pra você. Eu tava falando pra Cissa. A Cissa ajuda a gente aqui no desenvolvimento dos nossos produtos, que por hora ainda são segredo. Mas, é... Eu tava falando pra ela, cara, impressionante como você é jogado no chão se você não tem humildade num Ironman e num triatlon, né? Porque, assim, você não se prepara na nutrição. Fala, pô, nutricionista, pra quê? Pensar a estrutura de treino direito, pra quê? Eu vou lá, eu sei as distâncias, eu treino essas distâncias separadas aqui. O dia eu junto essas distâncias aí. Então, eu não comi na bicicleta, não me hidratei direito. Cheguei na corrida, achei que ia correr os 21 que eu tinha treinado um dia, os 21 sozinho, limpo no parque. Então, assim, aí você chega todo mijado, suado, cabeça torta, daquele meio manco. Você fala, não, não dá. Se eu for fazer isso de novo, não dá pra fazer assim. Pegando um gancho, acho que, disso que você falou, acho que... Um ponto que eu até pego no pé dos atletas, o pessoal negligencia muito a natação, né, cara? Muito. Principalmente prova longa que, ah, não tem muito peso. Teoricamente, não tem mesmo, mas ela não na prova. Mas, em si, você não consegue... Às vezes, ela te desgasta tanto que você não consegue fazer o seu pedal molhado que você faz seco, entendeu? Cara, se eu te mostrar, eu boto nesse podcast aqui uma foto depois, minha saindo da natação, no meu primeiro meio-iron. Que eu treinava natação uma vez por semana e treinava, assim, mil, dois mil. Máximo. E tudo picadinho, assim, 50. Série de 50, série de 100. E, assim, série de 100 pra 2,30. Chegando pra 2,30. Cara, eu precisava abrir meus óculos porque eu chorava dentro da água. Chorava, assim, olhava pro cara da... Eu era, tipo, um dos últimos. Eu olhava pro cara do stand-up lá. Cara, eu vou derrubar esse fia da puta pra pegar esse stand-up, velho. Aquele mar do rio é chato pra cacete, velho. E eu engolia a água. Na hora que eu saio da água, eu falei, cara, eu vou largar essa prova. E é isso que você falou, cara. Porque não é só o fato de você se distanciar muito do meio ou da frente da prova. É o fato também de você começar a bicicleta exausto, exausto. Exausto. E emocionalmente abalado, assim. O que eu falo pra eles é assim, cara. Eu não quero que você saia mais rápido. Eu quero que você saia inteiro. Principalmente, assim, a grande maioria dos nossos atletas, assim, um ou outro vai pra ganhar prova, mas a maioria vai pra terminar, cara. Então, precisa estar preparado pra terminar. Então, não negligencia a natação. Não morrer logo na primeira. Exato. A gente espera pra morrer na corrida. É. E, assim, de um jeito ou de outro, todo mundo visa uma performance. Sim. A performance dele. Exato, exato. Eu fiz uma enquete um dia no Instagram. Cara, por que você treina? Pra performance ou pra bem-estar? Todo mundo, bem-estar. Cara, mas ninguém reclama. Daí, quando faz uma corrida ruim, fica bodeado. Cara, não. Qualquer tipo de melhora é um tipo de performance. E eu acho que essa também é a beleza do... Por que você se apaixona tanto, especialmente no começo, que você vê o cara meio que viciar no negócio, começando a gostar bem. É porque ele vê essa evolução, que é difícil você ver na vida, assim, tipo, no trabalho, sabe? Porque depende de tantos fatores externos, e na corrida, na natação, na bicicleta, é muito mais você colocar o trabalho ali e baixar a cabeça e fazer. Exato. E você enxerga o resultado. Esporte é meritocrata, né? Exato. E ele é puro nesse sentido. Não sei o que você faça... Eu gravei um cuputinho agora de dop, a não ser que você faça um escorta-caminha aí. Mas ele é puro nesse sentido, né? E você começa a se redescobrir, a ter autoconfiança, a tua autoestima melhorar. Então, puta, esse negócio, ele vicia meio que por conta disso, né? Cara, me perdi aqui. Mas é... Voltando aí, então, pra... Vamos botar pro teu iron, vai. Teu iron aí, que é uma coisa que eu quero saber. Você nunca fez maratona, tua prova mais longa é um 73. Sim. De triatlo. Sim. De bike, você já fez alguma coisa longa? Fiz, fiz. Fiz um... Eu com o meu amigo, brother, Luan Ortiz, a gente fez Rio Claro Aparecida. 350 quilômetros. Caceta. Só que em dois dias, né? A gente dividiu em um dia de 200 e outro de 150. Entendi. Bacana, legal. Animal. Eu fiz uma com o Favorito, e com o Tingas, e com a Mari, e com o Paulo. Que a gente saiu de São Paulo, Campos, Campos, Ah, eu lembro, eu lembro, eu lembro. E Riviera. Eu lembro, é que você fez a camiseta. Cara, é muito legal. É muito legal. Mas assim, você fica moído, né? É. Você fica moído. Vamos lá, então. Deixa eu te dar uma prévia, como é que você já sabe, mas de Cozumel. Cozumel é uma prova, me engana trouxa. Porque a natação é muito boa. Não me engana, mas eu sei. Ela é muito boa, então você já... Eu, por exemplo, eu, assim, nunca nos meus sonhos eu sairia para uma hora na natação, eu saí para uma hora. Cara, é hoje que eu vou fazer um sub-9 nessa porra aqui. Vou voar e tal. E aí, eu tinha meio que treinado muito na... E aí você vai também de experiência, né? Depois você aprende que não dá para você só treinar com um número e tal. Mas treinado muito em potência. Na hora que eu comecei a pedalar, meu potenciamento não conectava, não conectava, não conectava. E aí eu falei, foda-se. Vou fazer força aqui e na hora que eu cansar, eu vejo. E eu fiz muita força nos primeiros 50 quilômetros. E a ilha, você já viu, né? Já deve ter visto. Ela é meio que um triângulo, meio quadrado estranho. Só que o começo é aquela que venta na bunda e depois você vai em paralelo à praia com o ventão. E eu estava fazendo a prova com o Marcelo, um amigo meu. Fenerich, sabe quem é? Sim. E eu sabia que ele ia sair uns 5, 6 minutos na minha frente da água. Talvez um pouco mais, um pouco menos. Mas essa era meio que a margem. E que eu ia demorar, tinha feito as contas. Ele pedala um pouco pior, talvez meio parecido. Se eu encontrar ele, eu encontro ele na metade. 70, 80. É, um 80. Um 80 eu encontro ele. E você já pega, já logo na, você pega essa reta no vento a favor e aí já, logo na primeira curva, você entra na curva do vento ali. E ali é vento. Ali é tipo vento, vento mesmo. Só que como é vento e não está tão calor porque ainda é meio de manhã, eu meio que fui cagando. Aí eu saí da água, falei, cara, eu vou buscar todo mundo. E aí você meio que esquece. Eu não sei como você esquece, porque a prova é longa, mas você meio que esquece de regrar a alimentação, a bebida certinho e tal. E aí eu fiz essa reta inteira, são uns 20 quilômetros, no cacete, sem tomar nada. E já no quilômetro 40, 30 e poucos, eu encontrei o Marcelo. Fui e fiz merda. Fiz muita força. Fiz muita força e tal. Só que eu encontrei ele, troquei uma ideia com ele e tal. Estava ele e o Pinho da Deluca. E aí troquei uma ideia com os dois, os dois sérios. Eu falei, porra, mas eu estou me sentindo bem e vou embora nessa tocada aqui. Aí me abasteci um pouco ali, mas já tinha gastado muito. São três voltas dessas, acho que de 60. Na segunda volta, no quilômetro 70, mais ou menos, a parte interna da minha coxa começou a ter cãibra. Tem uma cãibra assim. Eu falei, mano, é possível já? Pedalei 200 quilômetros na merda da ciclovia. Fui para a porra de Romeiro. Fiz um monte de treino longo, nada pegou. Agora eu estou pegando aqui. Aí começa. Mas aí você já meio que passou do ponto. Começa a mandar água, gatorei e tal, não sei o quê. Essa perna de 20 quilômetros no vento me quebrou ali. Porque daí na última eu fiz sofrendo ali. Fiz sofrendo. Então a minha média que estava na segunda volta, eu estava com uma média de 38. Para você ter uma noção, o quanto eu diminui, eu fechei com uma média de 36, 35 alto. Por hora. Que dava, sei lá, 5 horas e pouquinho de pedal. 5 horas e 5, 5 horas e 4. E aí eu cheguei, entreguei a bicicleta. Então essa é a primeira dica. Hidratação. Hidratação e alimentação. Não vacile. Cara, impressionante. O que é importante, a estratégia de... Isso é tipo... Cara, eu... Assim, eu não tenho... Isso é inegável. Hoje você percebeu que... Eu tirei bastante... Mudando a minha cabeça, cara. Hoje eu pedalo muito mais leve. Eu estou sem medidor de potência. O meu parou de funcionar. E aí só na frequência cardíaca baixa. Cara, na frequência cardíaca é o que há. Depois dessa prova... E... Correndo também. Só corrida mais tranquila. Mais volumosa, mais tranquila. Sim. Hoje, porque justamente hoje eu não quero... Eu não tenho pretensão de arregaçar. Não, não tenho... Fazer bem. Não, eu quero... Na verdade, é ter um dia longo de treino. Entendeu? E... O meu grande problema que hoje eu preciso aprender é a nutrição, cara. Cara, isso... Hoje... Faz muita diferença. E é onde eu sempre erro em todas as provas. Justamente porque eu venho de prova curta. É, então você nem pensa nisso. Eu fiz um doátil no domingo agora, né? Que eu fiz segundo geral. Em jejum. Você não comeu nada. Em jejum. Sem chance de você fazer esse curso, meu. Pelo amor de Deus. Não, sem chance. Isso eu sei. Sem chance. Mas, assim... Não façam isso. É. Tudo errado. Pelo amor de Deus. Mas é porque a minha bagagem é grande. Sim, você já... E você conhece muito o seu corpo nessa distância. Exato. Exato. Eu sei como eu vou responder nessa distância. Entendeu? Então, o meu grande problema hoje é onde eu estou treinando e trabalhando muito é não me influenciar pelos outros. Não, entendeu? E... Porque, assim, eu sei que eu vou sair bem da água lá e... Cara, a galera vai me passar e deixa a galera passar. Entendeu? É duro, hein? É difícil. É maturidade. É maturidade. É, é difícil. Mas faz diferença no fim. Porque se você conseguir manter a estratégia... Minha prova vai começar no quilômetro 28 da corrida, cara. É isso que começa a prova. Entendeu? Então, e tentar agora... E cabeça de molecão demora pra você aprender isso, cara. É. Você precisa apanhar pra aprender isso. Porque não importa, assim, você tem um coach bom, ele fala, você vai ouvir, beleza. Mas, cara, na prática você apanhar é diferente. Então, é muito legal isso que você falou. Porque eu vou sempre tentar mostrar o que eu falo pros meus atletas, né? Cara, eu... Hoje eu falo muito pros meus atletas que, assim, eles não precisam saber de treinamento. Mas eles precisam saber o que estão fazendo no treinamento. Pra ter as melhores atitudes na prova. Por exemplo, hoje eu tenho muito atleta que eu mando... Ah, pedala X minutos pra 0,85. De F, 0,75, 0,80. Mas a galera... Ah, não. Era 20 minutinhos e eu fiz um pouco mais forte. Esse é o erro. Justamente por quê? Se eu mando na prova, você vai ficar entre 0,75, 0,78 no máximo. Só que você nunca sentiu isso. Entendeu? Porque você sempre fez a mais. E o que vai acontecer quando você for pra prova? Vai fazer a mais. Entendeu? Então, galera... Por mais que seja um bate-papo, tenta assimilar algumas coisas. Vale ouro, hein? Presta atenção. Às vezes, sempre quando nós, técnicos, falam lá, faz 20 minutos a 0,80 de F ou 0,85. O objetivo é segurar isso. O que é F, Gil? Aproveita que você tá dando a aula. O que é F? Fator de intensidade. O que isso significa? É o percentual do seu limiar, do FTP. Então, por exemplo, em determinadas provas nós usamos... Por exemplo, no meu full eu vou usar entre 0,72 e 0,75 de F. No meio Ironman, depende do calibre do atleta, até 0,85 ali. E aí, 0,92 para um olímpico e 0,98, 100, depende do calibre do atleta num sprint. Mas você morre. Por isso que eu odeio sprint, cara. É gostoso, cara. Então, são coisas que... Odeio essa sensação de estar no limite, o tempo inteiro. É uma delícia, cara. Por isso que eu me joguei lá para a longa, porque eu gosto de ir devagarinho. E aí, hoje eu tô mudando o meu estilo de treinar e o meu estilo de cabeça. Outra característica completa. E é o mais difícil. Mas acho que vai ser legal. Vai dar bom. Uma experiência bacana. Ó, inclusive, o nome da marca do negócio aqui tem muito a ver com isso que você tá falando. Porque depois do meu primeiro... É o ritmo da prova. É o ritmo. Depois do meu primeiro Ironman e da minha prova em São Paulo, que eu senti um gostinho de uma performance legal, que eu classifiquei em quarto na categoria e tal, que foi legal a prova pra mim, eu comecei a dar valor de fato pras intensidades e pra baixa intensidade. Ainda mais quando você fala de longa distância. E é isso que você tá falando. A importância do cara seguir o if, do cara seguir a intensidade daquele treinamento, não é só porque você tá construindo endurance, você quer que ele rode naquela intensidade mais baixa pro corpo dele construir essa base. Mas também no dia da porrada, ele fazer a porrada. Exato. Porque o que mais tem de moleque é que o cara faz o forte no fraco e no dia do forte não consegue fazer o forte forte. Esse é um ponto bem... Faz assim, o teste é 4,20, aí hoje eu rodei leve. 4,40. Cara, o gap é muito pequeno. Entendeu, cara? Ah, não. Hoje eu rodei leve pra caramba. Frequência cardíaca é 160. Super leve, super leve. Então a ideia é sempre nós técnicos tentamos trabalhar a intensidade. Cara, por isso que é muito importante a turma ter um técnico, prestar atenção nisso. O começo não precisa ser tão sofrido. O meu começo foi muito sofrido porque eu queria fazer na raça. E eu achava que não tinha o porquê dos profissionais. Porque os profissionais, na verdade, eles eram alguém que tinham tentado e depois tinham conseguido e eu ia conseguir fazer do mesmo jeito. Só que assim, o profissional já fez. Ele sabe o que dá errado e o que dá certo. Então, porra, pega esse conselho, pega esse ensinamento e essa metodologia e aplica. É difícil na prática porque tem muito ego envolvido e tal, você quer fazer do seu jeito e tal, mas não tem pra quê. É, não, eu acho que é isso. Acho que do mesmo jeito que o engenheiro faz prédio, nós fazemos treino, né? Você constrói o atleta. Nós vamos construir o atleta e justamente... Pro que ele quer também, né? Não necessariamente precisa ser a performance, mas enfim. Pra terminar, daí a prova. Aí começa... Você entrega a bicicleta num shopping lá, que é onde fica um estacionamento de shopping que eles montam a transição. No mega supermercado? É. Você já fez transição lá? Não, é que eu fui lá, né? Já competi lá. Então, é lá. Acho que é um supermercado. É, é um supermercado. Depois da praça. Depois da praça. E ali que... A transição é larga a corrida. Na hora que eu deixei a bicicleta e os segredos do Ironman, eu falei, bom, vou fazer mais um xixi agora aqui em mim, né? Não vou parar, mas vou fazer. Só que eu encostei a bicicleta. Na hora que eu passei a perna por cima, eu caí. Eu caí de câimbra. Tive câimbra na barriga, nas costas e nas pernas. Caralho, agora fodeu pra correr, né? Aí eu... Desculpa, perdão francês, mas eu me mijei. Deitadão, assim. Estão tudo espalhados, né? Aquela coisa linda, delícia e tal. Fiquei deitado. E um cara que... Depois eu fui descobrir que ele era meio famosinho no Instagram, lá num chileno e tal. Fez a bike meio que... Eu via ele tentando meio que segurar atrás de mim. Chegou junto e também teve câimbra. E aí eu meio que batendo boca assim. Pô, você pegou roda aqui, se for da puta. O que você tá com câimbra? Não, eu não peguei roda nada. Aí o cara levantou e foi correr. Eu fiquei deitado lá esperando a câimbra passar. Tomava uns gatorade de chá quente que tinha. Demorei uns cinco minutos. Melhorou a câimbra, botei o tênis. Caminhei, barra, corri o primeiro quilômetro. Comendo sticks e tudo que tinha sal pra ver se passava as câimbras. E aí começou a entrar o endurance que eu tinha feito. Porque como era quarentena, não sei se você lembra, mas eu fiz, tipo, sei lá, treino de 100k. Que eu corri na Rissé. Sim, treino. Fiz um monte de treino Z2, assim. Um monte de treino pra endurance mesmo. E eu comecei a conseguir correr num ritmo cravado ali de 4,40, 4,50. A prova inteira com as pernas travadas e fui. E aí que eu fui conseguindo passar algumas pessoas e terminei a prova bem. Você pegou a vaga lá, né? Peguei a vaga lá. Eu fiz a maratona pra três horas e vinte e pouco. Não foi ruim, assim. Foi uma maratona legal até. Pro estado físico que eu tava. Mas a maratona em si é, assim, eu nunca tinha feito bolha no pé, por exemplo. Lá eu fiz bolha, porque você fica muito molhado de se jogar água no corpo. A pista que você corre lá, a rua que você corre. Tem areia. Bloquete também, né? É, bloquete. E aí, não sei se vai ter agora quando você for, mas tava tendo umas construções, então tinha muita areia. Então entrava areia no tênis. Não tinha sombra, não tem sombra. Tem, tipo, sei lá, três trechos de 50 metros com sombra. Então é sol na cu, com os 42 quilômetros inteiro. E aí você chega no ar. Mas é... A temperatura é tão quente quanto a... Não... Cara, assim... Falaram que é em torno de 26 graus. Então, não foi... Eu não achei quente, assim, no sentido... E é mais seco também, né? É. Período mais seco. Eu sofri mais agora na corrida que eu fiz de Cancun do Challenge, que era uma meia-maratona de calor, do que eu sofri no Iron de calor. Eu sofri mais fisicamente no Iron, obviamente, mas... Não era um calor, assim, insuportável. Mas eu não sei se foi o meu planejamento errado ou tal, mas eu senti muita câimbre, muita, assim, falta de nutriente no corpo. Eu sentia que eu tinha feito cagada, assim. Ou que o tempo tinha me ferrado e tal. Mas, enfim, aí você... É Iron, cara. Aí você vai ver como é que é. São três voltas de 14, né? Não. É, três voltas de 14. Vai sete, volta sete. Isso aí. Mas vai até... É reto. Você vai até um pedacinho que depois você volta. Não tem segredo. Aí você passa por uns hotéis e tal. Você tem torcida meio que o caminho inteiro. Isso é bom porque tem hotel, tem torcida o caminho inteiro. Mesmo com Covid ano passado, tinha torcida. Bem espaçada, assim. Tem torcida o caminho inteiro. O mais legal, lógico, é perto da chegada, que dá mais aquele ânimo. E isso aqui é o mais legal, só que é o pior também. Porque é onde você pega mais vento. E é onde é o asfalto. Eu acho que é um asfalto preto ali. E é onde você sente mais calor do chão. Então, eu lembro de passar as voltas. E toda vez que eu passar... Na verdade, a primeira vez que eu passei a volta, eu não sabia que posição eu estava. Eu achei que eu estava, sei lá, num décimo lugar e tal. Que não ia dar nada. Então, na hora que eu fui chegando, eu fui sentindo aquele calor. E eu falei, cara, eu vou andar essa próxima volta. Eu vou dar uma caminhada, porque eu devo estar mal aí na prova. Então, para que eu vou ficar me matando? Já fiz um Ironman. Não tenho pretensão de tempo específica, nem nada. Quando é pandemia, eu vim aqui para largar. E aí, uma brasileira lá da torcida, que depois eu vi a minha amiga, que é a Ana Augusta, ela me viu meio que titubeando. Ela falou, moleque, você está em quarto e tal. O terceiro está andando, o segundo está andando. Você vai pegar ele. Nossa, então não dá para eu andar, velho. Vou ter que tirar a força aqui. Mas é muito legal esse negócio que você vai descobrir agora, que é a montanha-russa, cara. É um dia muito longo. Por mais que você fale, pô, eu vou fazer uma prova, que vai ser um dia longo de treino. Cara, pode ser que seja. Pode ser que você seja uma das poucas pessoas que consiga fazer o planejado. Mas ela nasceu para dar errado. Essa prova nasceu para dar errado, cara. E essa é a graça também, né? É você ver como você reage com as coisas que dão errado. Por exemplo, o meu potenciamento não funcionou. Como que eu reagi? Aí depois eu paguei, mas depois eu soube me recuperar. Então tem tudo isso. E aí é... Você que é menino esperto, menino esperto, vai ver lá como é que você vai se virar nos problemas que vão aparecer. Não, mas assim, eu acho que vai ser uma boa experiência e... Mas depois eu vou voltar para a prova curta, que é o que brilha no meu olho. Não, senhor. Não, é o que brilha no meu olho, cara. É o que brilha no meu olho. Você vai ver, você vai ser picado pelo bichinho da longa. Não, mas é legal. E fora daí, então, você vai fazer o seu primeiro... Ah, não tem alguma prova que você gostaria de fazer na vida que você ainda não fez? De bate-pronta assim, não sei. O que eu tenho ainda como meta é uma medalha de... Olímpica. É, de distância curta. Olímpica. Não, distância curta, pode ser sprint. De Olimpíadas, Gil. Não, 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 não. De distância olímpica ou distância de sprint, assim, que eu já bati na trave algumas vezes. Na Suíça... Então esse sonho mantém vivo. Sim, sim, sim. Na Suíça eu bati sétimo... Como que tá essa relação de o coach e o atleta? Tá equilibrada? Tá mais atleta do que coach? Não, tá mais coach como atleta. Mais coach que atleta. Hoje tá. Foi uma... Foi uns dois, três anos atrás, foi uma coisa bem difícil, cara. Lidar, assim... Ver a galera treinando e eu não treinando. Trabalhando pra caceta. Hoje você vê... Tô lá no parque de manhã, vocês tão correndo, eu tô lá auxiliando os atletas. Não, mas você consegue correr hoje. De vez em quando eu dou umas corridas, né? E... Tipo, a minha esposa treinando mais do que eu. Não é machismo, mas, putz... Não, mesmo se você fosse a mulher, ela é o homem. Você sendo atleta, você fala, caceta. Eu, puta, vivia disso e ela hoje... Então... Faz muito parte da sua identidade, né? É, exato. Mas hoje melhorei muito a lidar com isso. Acho que é o momento desses anos. Acho que vai ser um momento ainda que, no futuro, eu acredito que vou estar mais estável. E aí vai dar pra conciliar e tentar melhorar mais essa dinâmica. Mais um ponto a favor do endurance, das longas distâncias. Porque você sabe que conforme você fica mais velho, é melhor pras longas distâncias. Porque o velho gosta mais daquele ritminho Z2 ali. Você tá ligado. É, então... Mas, assim, eu vou sempre competir com o pessoal da minha idade. Eu ficando velho, vou competir com os velhinhos, cara. É, tem essa também. Então, é difícil, cara. Putz. Mas tem mais velho na distância de iron do que no sprint. Sim, sim, sim. Então, por isso que foi mais fácil pra gente da linha. Ah, tóxica. É, mas, assim, é difícil. Tipo, ah, nossa, antes fazia tiro pra 3,10. Hoje, cara, 3,30 é... Mas, ué, é o momento do dia. Mas você sabe que você chega. É o momento do dia. É o momento. É o momento da vida. Então, é uma coisa que eu tava te falando dessa história de virar pai e tal. E você entender, né, lógico, é difícil. Exatamente por isso que você falou. Às vezes você vê pessoas... E não é nem que é questão de ego nem nada, mas que você sabe que você poderia estar ou no mesmo nível, ou no nível maior, tal, não sei o que. E que você fala, putz, olha o sucesso que o cara tá tendo. E é difícil você olhar pro sucesso que você tá tendo nas outras coisas, né? É, exato. Você acaba, né, se colocando aquele bloqueio ali, porque você ainda se enxerga muito como aquela pessoa, só que você evoluiu. Você tem outra função. Você tem outras responsabilidades e você é um exemplo pra várias pessoas. Inclusive pra mim, se for o que eu tô te falando aqui, já te falei algumas vezes, mas... E demora pra você perceber que isso tem o seu valor. É, não, exato, exato. E que isso não deixa de ser mais ou menos importante do que você ser atleta. Do que você ser o melhor atleta que você pode ser. E mesmo assim, de você ainda ter esse sonho com você, de você saber que, pô... E é uma coisa até que eu acho que você tem uma super facilidade de... Por exemplo, você corre pra 3,10, cara, e hoje tá correndo pra 3,30. Você sabe o quanto de treino você tem que colocar pra fazer 3,10. Sim, sim, sim. Você sabe o que você vai ter que sofrer pra fazer 3,10 e se você... Perder peso. Exato. Hoje eu tô com... Briga com peso. Não, mas é... Falando do mundo noidinho, do mundo noidinho, hoje, tipo, hoje eu tô com 6 quilos a mais que o habitual. O que que é o habitual? Ah, 71, 72, 76, 77. Quanto você mede? Um 7,6. Ah, eu sou mais pesado que você. Peso 75. Entendeu. Mas, não sei se você viu uma foto minha de Cozumel. Vi, magrela. Cara, tava 69 quilos. Bem magro. Eu nunca consegui ficar magro, magro. É, mas eu tenho... Assim, tava bem magro, mas tem aquele ditado. Que quem nasceu pra ser jacaré nunca vai ser largatixa. Não vai, cara. Entendeu? Eu sou jacaré. E quem nasceu pra ser largatixa nunca vai ser um jacaré. Vai ser um largatixa forte ou um jacaré magro. É a minha briga com o Gabriel. O Gabriel treina com a gente. Ele fala... Pô, você parece um crossfiteiro correndo. Você corre com os braços pra lá, assim. Eu não tenho o que fazer, velho. Eu consigo, apesar disso, correr razoavelmente rápido. Mas não tem o que fazer. É, exato. Você é leve. É outro tipo de... E aí, por exemplo, cada um tem a olhar pro lado bom de cada biotipo. Pô, não. Você pedala muito bem justamente porque você tem um grupo muscular maior. E é isso, entendeu? E aí, essa é a... Bom, falou do Bundudo. Vamos falar de... De uma mesma pergunta que eu fiz pra ele. Mas por curiosidade própria. Dos seus alunos hoje, você tem aí uns alunos que você... Falando mais de performance, promissor, assim, o que tá começando. Ou que já tá num nível mais top, assim, que você fala... Puta, esses caras vão dar trabalho pra categoria, pra geral e tal. Ah, tem alguns, cara. Eu acho que... É que hoje, um grande problema que também hoje... Não é só treino. Não é só a parte física, né? Nunca foi, né? E a... Assim, o que eu falo pra... Disponibilidade. A vida tá certa. A financeira tá certa. E um outro... Como você lida com pressão, cara. Esse eu acho que é um tchan principal, sabe? É. Mental da pessoa. Porque muitas pessoas com a pressão diminui. Outros crescem. Como que você lida com pressão? Uma coisa legal que você tocou agora, que eu nunca falei. Eu acho que eu vou puxar um depois só desse assunto. Eu vou falar... O que eu vou falar da pessoa que é o meu case de sucesso e, assim, adora a pressão. Minha esposa. Cara, você falar... Brilha na pressão. Não, você não vai fazer... Ah, vai competir. Ela cresce muito. Justamente porque ela gosta de pressão. Tanto é que ela trabalha onde trabalha. Sim. Entendeu? E ela lida bem com isso. E é mérito dela, entendeu? Então, acho que além de performance para performance de esportiva, precisamos levar isso em consideração. Sim. O quanto a pessoa está treinada. Um ponto importantíssimo, principal. Mas o quanto ela é lidar bem com pressão e o quanto ela é inteligente para se competir. Esses são os pontos... Isso é um ponto chave. São os pontos chaves. Que envolve, Gil, pensa em Cozumel. Envolve a nutrição e a hidratação. Sim, claro. Envolve. Isso é a estratégia da prova. Pô, eu estou treinando para caralho agora. Tipo, a caramanhola está sempre cheia de carbo. Totalmente desacostumado. Fica, mano, que esses negócios que eu estou comendo aqui. É. Então, eu estou ligado com isso. E é o que eu preciso treinar. Então, eu até vejo uns negócios ali que depois eu vou ver qual que é ali. É, deixa quieto isso aí. Tem uma frase, puta, eu não sei agora quem é que fala, mas deve ser algum desses jogadores de basquete americano. Que fala que... Vou testar seu em inglês. Pressure is privilege. Pressão é privilégio. E é difícil, né? Especialmente se é uma pessoa que não cresceu no meio do esporte. Ou, sabe, nem nunca jogou bola, essas coisas. E não é acostumada a chegar no momento de pressão. Porque o momento de pressão, na verdade, é um privilégio se parar para pensar. Por que você tem a pressão? Você tem a pressão porque você está esperando algo de você. Alguém está esperando algo de você. Porque você treinou para caramba para chegar lá. Ou batalhou para conseguir chegar no Mundial. Para chegar no dia do seu Ironman. Para chegar naquela corrida. Então, é um privilégio. Quando a pessoa faz o switch desse mindset e consegue perceber assim, ela fala, porra, estou aqui porque eu, mano, me dediquei para a caceta. E hoje é o dia, faca na caveira e vamos embora. Tem muito disso. Eu acho que isso é um assunto até à parte de... Quando, às vezes, a mente, ela consegue superar várias deficiências que você tem de... Vamos lá. Vamos estar fresquinho. Olimpíadas. Cara, o Christian Blumenfeld. Se você vê... Ele, na hora que... Eu vou falar sempre de triatlon olímpico. Eu assisto um triatlon todo dia, cara. É mesmo? Todo dia eu assisto quatro minutinhas. Que da hora. Eu sou apaixonado pelo esporte e assisto. Se você olhar, a hora que ele pisa no chão, ele está com uma cara de sofrimento desde o primeiro metro de corrida, cara. Como que ele ainda tira aquele sprint? Como? É mental, cara. Todos estão preparados. Todos estão no casco. Vamos ver se você assiste. Você percebeu uma hora. Eu acho que é assim, um minuto antes dele dar o sprint. Ou na hora que ele vai dar o sprint. Na curva para a direita. Que ele olha para o Yi e ele... Parece que ele fala alguma coisa para o Yi. Muito louco isso. É, cara. Que ele está ali na sofrência, mas ele se recompõe para passar pelo Yi. Para passar, exato. Tipo, a cagada bem. Exato. Fala alguma coisa aí para o Yi, assim. Agora vai. Bora. Pau. Vou dar na tua cabeça. É, entendi. Mas é isso, cara. E... Eu fiquei sabendo de interna, tá? Lá do... É. Um dia antes da prova, eles estavam treinando. E perguntaram para ele. E aí? Você vai ganhar a prova? Ele falou. Acho que sim. O cara está com a cabeça focada nisso, cara. Entendeu? Então... Pressure is privilege. E você lidar com isso é difícil. O que eu acho... O que acontece é diferente com o Vicent Lui, né, cara? Em todas as Olimpíadas do Rio e de agora, cara, ele era sempre cotado como um dos principais nomes e não performou de como performava. Justamente, não sei o que pode pensar, alguma coisa. Acho que ele não lida tão bem quanto o Cristian Blanc na pressão. É. Acho que é uma boa maneira de encerrar, então, o ensinamento para vocês. Pressure is privilege. Cabeça faz toda a diferença. Faz mesmo, faz. Gil, muito obrigado pelo tempo. Obrigado pela história, pela conversa. Foi um prazer, cara. Acho que... Bom demais, cara. Legal. Ficou muito bacana o bate-papo, cara. Ficou muito bacana. É isso aí. Valeu. Ih! Nós. Nós.